Olá, maninho! Beleza? Então, nessa aula a gente vai terminar o nosso projetinho, onde a gente recapitulou alguns itens interessantes que a gente estudou ao longo das aulas para a gente manter o foco e seguir para as próximas etapas, beleza? Então, eu vou vir aqui no meu VS Code, onde eu já estou com o meu projeto aberto aqui, tá? E a gente vai fazer umas mudancinhas interessantes para poder melhorar o projeto. Então, o que acontece? Aqui dentro, eu posso simplesmente montar, retornar só o HTML puro, tá? Porque esse insert adjacente HTML, a gente pode usar ele aqui na função cadastrar. Então, por exemplo, tá? Eu posso vir aqui e pegar toda essa função aqui, toda essa parte aqui, aqui, tá? Vira aqui e, ó, modificar. Opa! Pega esse lista filmes aqui. Faço a mesma coisa, ponto insert adjacente HTML, before end, a mesma coisa, e aí eu vou pegar o resultado dessa função monta item aqui e vou jogar para lá, tá? Então, beleza! Ficou legal! Agora, aqui, eu faço o seguinte, eu tiro essa parte, tiro essa parte aqui também, tá? Eu vou colocar todo esse HTML aqui em uma variável chamada item, então, const item vai ser igual a isso aqui, tá? E eu estou retornando o item aqui embaixo, só que eu vou envolver tudo isso em uma tr, beleza? TR, vou envolver em uma tr aqui, retornando o HTML por completo, né? E essa tr eu vou dar o ID dela, do nosso, o mesmo ID aqui, tá? Então, ID. Então, o ID que estiver aqui na tr vai ser o mesmo ID que está aqui no botão, tá? Porque eu aloquei numa variável, beleza? Então, vamos lá ver se funcionou, se vai continuar funcionando. Vou vir aqui no console, teste, teste, que é no 2020, dei o OK e funcionou. Se eu for vir aqui na minha tr, ela está com o ID e é o mesmo ID que está aqui no meu botão, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é acessar o link, né, que a gente cadastrar aqui toda vez que eu clicar nesse botão acessar aqui, tá? Só que tem um problema, esse botão a gente não vai poder dar o Add Event Listerner nele porque o Add Event Listerner só funciona com botões ou com elementos que já estão em tela. Nesse caso, a gente inseriu esse botão depois do carregamento. Então, ele não existe, teoricamente, não foi carregado no Doom. O browser não tem ciência dele ainda, tá? Então, mesmo que eu dê aqui um Add Event Lister numa classe para esse botão, não vai funcionar, tá? E aqui vai um macete para vocês interessante, tá? Para esse tipo de situação. Como que a gente faz para pegar elementos inseridos em telas depois do carregamento, tá? É o seguinte, document.addEventListener. Então, eu estou colocando um evento no próprio documento, no documento inteiro, tá? Então, se eu clicar no documento inteiro, em qualquer parte, me executa uma função, tá? E aí, Silvio, como que eu filtro, então, qual que é o elemento que está sendo clicado? Então, por exemplo, eu quero que esse botão aqui, ele tenha uma classe btn xc, tá? Ou melhor, excluir filme. Excluir filme, tá? Então, eu vou recuperar esse elemento, eu vou verificar desta forma aqui dentro da função, tá? Então, eu vou colocar um console.log aqui no E, no nosso evento, para ver o que ele retorna, tá? Então, vou inserir qualquer coisa aqui. 2020, beleza? Cliquei, ok. E aí, aqui em excluir quando eu... ou melhor, em acessar quando eu clico. Deu o mouse e event. Deixa eu achar o target aqui, para a gente ver. Eu tenho o target aqui, tá? E eu tenho todo o acesso ao nosso elemento. Tem uma propriedade aqui, ó. Class list, tá? E essa class list, ela vai dar para a gente todas as classes em formato de array que a gente tem dentro do nosso elemento. Então, é simples. É só verificar se essa classe do elemento dentro de target contém a classe do nosso botão que a gente quer escutar, certo? Então, lá no nosso botão, eu dei uma classe excluir filme, né? E aqui, eu só tenho que verificar o seguinte. Cadê? 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 Cadê está dentro da nossa do nosso rei tá que a gente passou então aqui se tiver vou dar um alerte clicou no botão beleza vou atualizar a página e vamos lá título teste teste categoria 2020 cadastrei o filme quando clique acessar opa não sei se é com tens vão ver a lei com tens javascript na hora vamos ver gente includes não é contém é includes ponto em clube des beleza agora assim não encontro chico totalizar o cast título teste opa e ponto target ponto class list ponto includes is not a function nossa pessoal olha só fiz errado tá então aqui eu tenho que ter a classe na verdade acessar filme né que é essa que a gente quer esse botão que a gente está clicando né então aqui acessar filme vou dar um ctrl xr aqui teste a gente resolve esse erro aí teste 2020 cadastrar filme e aí aqui em acessar quando eu clicar ele já vai ter a classe aqui ó acessar filme tá só que eu preciso ele não tá do tipo a rei tá eu vou ter que converter ele para rei tá como do dum token list então o que que eu faço para converter esse cara em arreio a gente poder utilizar é simples então aqui em class list na realidade na realidade eu vou fazer o seguinte const é lista de classe né vai ser igual a isso só que por volta dele eu vou dar o seguinte vou fazer o seguinte vou fazer o seguinte vou fazer o seguinte array ponto prototype pronto slice ponto col e aqui eu vou passar o e target class list tá ele vai transformar a nossa lista em um array e não um elemento de lista dum tá e aí eu vou passar o classe lista e aí eu consigo acessar o include tá então vou atualizar teste teste 2020 cadastrei e aí quando eu clique em acessar ó clicou no botão então aqui a gente já consegue detectar quando clica naquele botão que foi criado né após o carregamento da página e aí aqui eu posso fazer o redirecionamento da url então aqui eu vou criar uma constante uma const url que vai ser igual a e ponto target e como o nosso valor ele tá aqui em data traz o rl como a gente recupera isso data sete ponto o valor url tá isso dá um alert em url o teste teste 2020 cadastrei clique em acessar ele vai tá teste aqui então aqui se fosse lá no nosso elemento é silvio data traço silvio aqui seria data sete barra silvio tá é assim que se trabalha com o deira tá só rl aqui de novo beleza e a gente vai usar agora o browser object model tá para redirecionar o usuário por uma outra aba de navegador o browser object model tem várias funções para a gente lidar com com urls com janelas com a própria window né para a gente lidar com é history com questão de localidade coisas do navegador esse curso não vai abordar browser object model mas é interessante você saber a diferença entre boom e dum né eu já expliquei isso em outras aulas então que a gente vai fazer a gente vai fazer o window.open e o p o a gente tem dois parâmetros né o primeiro é url e depois é o target né então a url é a variável rl e o target é blank para abrir em outra janela ok então vamos lá filme teste a url eu vou lá no imdb pode ser essa aqui de matrix vou copiar vou colar aqui categoria 2 anos 2020 e vou cadastrar então na hora que eu clico em acessar olha só ele já me direciona para janela do filme matrix tá que foi a url que eu cadastrei beleza se eu colocar outros filmes ele vai fazer isso automaticamente também agora vamos para parte da da exclusão tá a mesma coisa aqui de acessar filme só que em vez de acessar filme vai ser se e.target e o a lista de classes né incluir é qual é a classe aqui excluir filme tá excluir filme então basicamente como a gente tem o id aqui seria basicamente procurar uma tr que tivesse o mesmo id que a gente recuperar e dar um remove vamos ver na prática como é que funcionaria isso então const id é igual a e.target.dataset.id e eu vou fazer o seguinte document.getelementbyid qual é o id é esse aqui que a gente está recuperando dinamicamente ponto remove tá é basicamente isso duas linhas a gente termina a aplicação então título teste url qualquer uma categoria 2 2020 e eu vou vir aqui em excluir e olha só excluiu o nosso filme tá só que eu quero confirmar com o usuário se ele realmente quer excluir esse filme tá para colocar o exemplo um pouquinho melhor né então fazer o seguinte eu vou ter aqui const e response que resposta né vai ser igual com firme que isso é do boom também tá a gente tem um alert que é só um alerta e o confirme é só uma confirmação então basicamente quando eu dou um confirme ou alert eu simplesmente estou dando isso aqui implicitamente o window.confirm tá aqui no document também teria um outro né window.document a gente pode fazer só document tá então confirme seria se você deseja realmente excluir esse filme ponto de interrogação e como que a gente vê isso se response então exclui o filme porque o confirme ele vai retornar para essa variável response true ou false um booleano então se for true a gente executa o código de exclusão tá filme teste url qualquer uma categoria qualquer uma ano 2020 eu vou vir aqui vou clicar excluir e vai perguntar deseja realmente excluir esse filme se eu clicar em cancelar não acontece nada se eu clicar em ok ele exclui o nosso filme beleza outra coisa interessante a gente pode fazer para melhorar isso aqui ainda também é o seguinte quando clicar em cadastrar a gente pode verificar todos os campos né se os campos estão preenchidos né ou se os dados estão preenchidos então eu posso simplesmente pegar é isso aqui e fazer uma verificação aqui então se título for igual ou igual ou na verdade dados ponto título for igual ou igual a isso ou e aí eu posso colocar vários ous aqui né deixa eu mudar o teclado aqui só pipe pipe isso aqui eu já expliquei para vocês em condicionais né ou ano for igual aquilo ou link né e aí eu posso fazer o seguinte ano for igual a zero e o categoria for vazio ou ou isso e aí eu posso dar aqui um alert preencha todos os campos se não else aí eu cadastro né e faço o restante das coisas normalmente aqui é dados dados e dados e dados beleza certinho então deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa aqui tem uma vírgula vírgula e vírgula agora sim tá então se eu deixar algum campo em branco aqui e clicar em cadastrar preencha todos os campos dados ok então aí você já vai conseguindo deixar mais dinâmico adicionar validações e fazer várias coisas agora a última coisa que eu quero falar para vocês essa parte é do nosso da nossa recapitulação é o javascript externo a gente não precisa deixar todo o nosso javascript na página assim tá a gente pode colocar em outra página assim como a gente pode colocar o css em outra página então vou colocar aqui um novo arquivo scripts .js tá então os arquivos js javascript ele tem a extensão .js certo criei eu vou simplesmente pegar tudo que está dentro do nosso script peguei tudo coloquei aqui dentro dei um ctrl s e aqui simplesmente eu deixo isso aqui e dou um src .barra scripts .js tá estou importando o nosso arquivo javascript e aí ele funciona da mesma forma beleza galera vocês podem ter vários arquivos javascript então pessoal essa foi a nossa recapitulação de javascript agora a gente vai partir para as partes de requisições e rest api são as últimas aulas espero que esteja aproveitando esse curso aproveitando esse módulo como eu disse javascript é muito extenso o DOOM os assuntos são muito complexos muito densos para um curso só para um módulo só então estou tentando focar ao máximo as coisas que a gente pode reaproveitar na parte de node react react native beleza então eu te espero na próxima aula e até mais valeu e aí e aí e aí